Mãe, esposa, avós, filhas, tias, primas e amigas. Somos cercados de mulheres em nossas vidas. Fortes, guerreiras, independentes, responsáveis, doces, amorosas e zelosas. Vocês conseguem ser tudo isso e ainda mais. Muitas vezes, na correria do dia a dia, esquecemos de reconhecer sua verdadeira essência e sabedoria de dominar papéis diversos. E vocês conseguem fazer tudo com maestria. Vocês são seres iluminados com o dom de unir pessoas, quebrando muro e construindo pontes. Possuem a fortaleza para enfrentar as turbulências da vida e vencer preconceitos que insistem em tirar o brilho que vocês possuem. Por isso, mulher, nunca deixe sua voz ser silenciada. Deixe para trás tudo aquilo que te impede sonhar, crescer ou viver as coisas que você almeia. Vocês são a mais bela invenção de Deus e merecem o mundo. Essa é uma homenagem da Prefeitura de Barbacena às mulheres, pelo Dia Internacional da Mulher.